Quer R$50, Dito? Mas não tem R$50,00 não, Dito. Dá R$1,00. O que você faz por R$1,00? O que eu faço? Eu badei o ouro. O ouro. O ouro? É. Tô louco, Dito. É uma besta. E dois reais faz o quê? Ah, eu faço tudo. Eu pulo até as horas. Dito, não tem R$50,00 não. Eu te enganei, Dito. Não tem dinheiro não. Te enganei, velho. Tô quebradão. Parece melhor que você. O que tem eu? Não é por você. Eu não tenho dinheiro não. Eu sou o Cardinho, você tá louco? Eu sou. Eu sou. Eu sou o Cardinho. Ô, Dito. Manda um beijo pras meninas, Dito. O que que você... Manda um recadinho pras meninas aí. Para aí. Eu não sou eu. Recadinho pras meninas aí. Recadinho pras meninas aí, Dito. Que delícias. Molecas. Gatona. Ai, carai. É um beijinho, ó. Manda um beijo. Ai, carai. Agora que é real. Manda um recadinho pras meninas. Dito. Manda um recadinho pras meninas do Paraná, Dito. É, delícias. Paraná? As meninas do Paraná é tudo gata. Delícias, hein. Gatonas. Ai, carai. Fala lá que você vai lá para arapongas conhecer elas. Aonde? Arapongas. Arapongas. Eu vou conhecer vocês. Pode falar. É, eu. Ditinho, hein. Chulapa. Ai, carai. Esses caras tão foda. Fala lá que eu tô com sede. Você quer beber, carai? Quer água? Ih, ó. Você é louco. Nossa, frio. Manda um beijão pras menininhas lá. As menininhas da onde, Dito? Hã? As menininhas do Paraná, Dito. Parará. Elas quer te conhecer lá. É, vamos lá. Vou lá. Os menininhas. Pode ir lá. Delícia. Vou lá. Aí sim, Dito. Manda um abração para eles que você vai lá. Um abraço que eu tô chegando aí. Ai, cara.